O Amor Me Prende Mais Em Você É Como O Calor Do Sol Sua Presença Nua É Fogo Queimando A Pele Amor Em Noite De Lua Desde O Distante Sempre Presente No Coração No Pensamento E A Cada Encontro Nossas Vontades Juntas Sufocam Nossa Saudade Sendo Assim Na Verdade Nosso Caso Não É Mais Um Caso É Fácil Entender Minha Vida Com Sua Moçam As Flores Se Abrindo No Amanhecer Minha Amada Estava Escrito No Céu Esse Amor Entre Eu E Você Mesmo Distante Sempre Presente No Coração No Coração No Pensamento No Pensamento Nosso Caso Nosso Caso Nosso Caso Não É Mais Um Caso É Fácil Entender Minha Vida Minha Vida Minha Vida Minha Vida Nosso Amor São As Flores Se Abrindo Nosso Amor São As Flores Se Abrindo No Amanhecer Minha Vida Nosso Amor São As Flores Se Abrindo No Amanhecer Minha Amada Estava Escrito No Céu Esse Amor Entre Eu E Você E Você E Você Deixo o feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixo o feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Essa distância me mata Queria tanto te ver A solidão me abraça Sozinho em casa Só penso em você Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo O coração me mandou te dizer Espera amor, já tô indo Deixo o feitiço em meus olhos E não consigo esconder E estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixo o feitiço em meus olhos E não consigo esconder E estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Estou contando as horas Pensando em tudo outra vez O dia não amanhece O dia não amanhece A noite parece Maior que um mês Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo O coração me mandou te dizer Espera amor, já tô indo Deixo o feitiço em meus olhos E não consigo esconder E estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixo o feitiço em meus olhos E não consigo esconder E estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Por que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Por que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você De você De você A sétio passa nessa dança Batendo salto no chão Não pensa e tente Vai em frente E no compasso bate a mão É overdose de alegria Quem entra vai se envolver O nosso baile é uma festa É diversão que dá prazer Deixa a canção te levar Deixa a canção te levar Sei que você vai gostar E nesse palo dança e cante sem parar Faça sua vida ser um grande show Que pode até pintar um novo amor Salva que a tristeza não faz bem Solta o seu sorriso sem pensar Porque a felicidade está no ar Acerte o passo nessa dança Batendo salto no chão Não pensa e tente Vai em frente E no compasso bate a mão É overdose de alegria Quem entra vai se envolver O nosso baile é uma festa É diversão que dá prazer Deixa a canção te levar Deixa a canção te levar Sei que você vai gostar Oh, humm Oh, humm Oh, humm Vai tomando alma, corpo e coração E quando você fica leve e solto dentro da canção No balanço alegre deixa o corpo ir Faça a liberdade dominar você O vício da felicidade é o que a gente tem que ter Acerte o passo nessa dança Batendo salto no chão Não pense, tente, vá em frente E no compasso bate a mão É overdose de alegria Quem entra vai se envolver Nosso baile é uma festa É diversão que dá prazer Deixa a canção te levar Sei que você vai gostar Deixa a canção te levar Sei que você vai gostar Deixa a canção te levar Sei que você vai gostar Sei que você vai gostar Tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis Passo infeliz Foi besteira separarmos Não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei do seu desejo de voltar Por outro lado vivo sem saída E sem você, amor, também não sei ficar Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar, nós erramos Com medo de errar, nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você Tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis Passo infeliz Foi besteira separarmos Não pensamos bem Depois de viver juntos Tanto tempo, tanto tempo O ciúme tomou conta de nós dois Deixamos isso desunir a gente Você não é feliz Como também não sou Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar, nós erramos Com medo de errar, nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você 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 Tô pegando a estrada amor Eu vou te buscar Eu já me cansei de te esperar Não dá pra ficar aqui sem o teu calor Hoje eu quero te fazer amor De saudade eu já chorei que não tenho mais Lágrimas de amor Lágrimas de amor nos olhos meus De saudade eu já chorei todo o pranto meu Quero todo o teu prazer Pra nunca mais dizer adeus Tô chegando agora amor Venha me abraçar Eu andei mil léguas pra te amar Já te dei meu coração Já te dei meu coração De saudade eu já Já chorei todo o pranto meu Quero todo o teu prazer Pra nunca mais dizer adeus Todo o teu prazer Todo o teu prazer Que fiquei longe Que fiquei longe de você Quero em nossos beijos esquecer De saudade De saudade eu já chorei De saudade eu já chorei que não tenho mais Lágrimas de amor nos olhos meus De saudade eu já chorei todo o pranto meu Quero em si Quero no todo meu Quero todo o teu prazer Pra nunca mais dizer adeus De saudade eu já chorei que não tenho mais Lágrimas de amor nos olhos meus De saudade eu já chorei todo o pranto meu Quero todo o teu prazer pra nunca mais dizer adeus Lava é linda Lá vai ele andando à toa por aí Viajando nos caminhos da ilusão Esse louco sonhador que ainda crê no amor Procurando por alguém na multidão Lá vai ele andando à toa por aí Pelos bares enganando a solidão Solitário caçador Um noturno beija-flor Procurando achar o mel de uma paixão Lá vai meu coração Tentando te esquecer Lá vai ele pelas noites tão sozinho Tão sozinho Lá vai meu coração Cansado de sofrer Cansado de esperar Por seu carinho Cansado de sofrer Oh coração Coração Lá vai ele andando à toa por aí Pelos bares enganando a solidão Solidário caçador Um noturno beija-flor Procurando achar o mel de uma paixão Lá vai meu coração Tentando te esquecer Lá vai ele pelas noites tão sozinho Lá vai meu coração Cansado de sofrer Cansado de esperar Por seu carinho Coração 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 Ai meu coração Coração Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Feito armadilha você me pegou E eu fui laçado pelo seu amor Eu fui dominado, não saí do chão Nem sequer tentei fugir de suas mãos Tudo aconteceu do jeito que eu pensei Quase fiquei louco quando te toquei Não desatimou dessa laçada não Deixa eu ficar preso no seu coração Não desatimou dessa laçada não Deixa eu ficar preso no seu coração Quero plantar amor Sobre o chão do seu prazer Do rio do seu desejo peculiar Poder entrar nos sonhos seus Respirar o mesmo ar Até as nuvens quero te levar Não desatimou dessa laçada não Deixa eu ficar preso no seu coração Não desatimou dessa laçada não Deixa eu ficar preso no seu coração Foi o seu encanto que me fez sentir Um desejo bom difícil de fugir Um sorriso lindo, um toque no olhar Despertou em mim a fome de te amar Não desatimou dessa laçada não Não desatimou dessa laçada não Não desatimou dessa laçada não Deixa eu ficar preso no seu coração Não desatimou dessa laçada não Não desatimou dessa laçada não Deixa eu ficar preso no seu coração Não desatimou dessa laçada não Não desatimou dessa laçada não Não desatimou dessa laçada não Deixa eu ficar preso no seu coração Não desatimou dessa laçada não Deixa eu ficar preso no seu coração Eu notei no seu olhar, um sinal de despedida Seus olhos estavam tristes, com lágrimas escondidas Meu coração sentiu, começou a disparar E o mundo desabando, sem que eu pudesse segurar E com a voz embargada, você disse acabou Que era a página virada, nossa história de amor Eu fiquei ali parado, sem saber o que dizer Assustado, arrasado, vendo o sonho se perder Quem foi, que tirou você de mim tão de repente Quem será que destruiu o amor da gente, eu era tão feliz Quem foi, ou será que não existe outra pessoa Sua falta de clareza me magoa Por que você não disse? Diga o que foi que aconteceu E com a voz embargada, você disse acabou Que era a página virada, nossa história de amor Eu fiquei ali parado, sem saber o que dizer Assustado, 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 arrasado, vendo o sonho se perder Quem foi, quem foi, que tirou você de mim tão de repente Quem será que destruiu o amor da gente, eu era tão feliz Quem foi, quem foi, quem foi, quem foi, quem foi, quem foi Ou será que não existe outra pessoa Se uma falta de clareza me magoa Por que você não disse? Me diga o que foi que aconteceu Preciso entender o seu adeus Me diga o que foi que aconteceu Preciso entender o seu adeus Preciso entender o seu adeus Nas asas da saudade Eu deixei a liberdade ir embora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Pelas curvas da paixão Eu deixei meu coração cair fora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Revirei os quatro cantos Procurando seus encantos Que o vento levou Só ficou água de pranto E a dor em cada canto Que a gente se amou Quem é que chora por mim? 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 Quem é que chora? Restam as marcas de batom Numa cortina O seu maior ameira da piscina E a nossa toalha sob o sol Resta A sua imagem lua no chuveiro Meu coração que sofre o tempo inteiro E o cheiro do seu corpo em meu lençol Revirei os quatro cantos Procurando seus encantos Que o vento levou Só ficou água de pranto Só ficou água de pranto Numa cortina O seu maior ameira da piscina O seu maior ameira da piscina Meu coração que sofre o tempo inteiro E o cheiro do seu corpo em meu lençol Quem é que chora por mim? Bota lenha na fogueira Que tá frio lá fora Fecha a porta, tira a roupa O fogo de amor não tem hora Vem me dá um amasso Me dá logo um beijo Que eu já tô aceso Louco de desejo Bota lenha na fogueira Que tá frio lá fora Fecha a porta, tira a roupa O fogo de amor não tem hora Vem me dá um amasso Me dá logo um beijo Porque eu já tô aceso Louco de desejo Na sua casa vou passar pra te pegar No prazo de meia hora Dá tempo de se arrumar Quero te ver de vestidinho transparente Tô danado de contente Doidinho pra te amar Bota lenha na fogueira Que tá frio lá fora Que tá frio lá fora Fecha a porta, tira a roupa O fogo de amor não tem hora Vem me dá um amasso Me dá logo um beijo Que eu já tô aceso Louco de desejo Bota lenha na fogueira Que tá frio lá fora Fecha a porta, tira a roupa O fogo de amor não tem hora Vem me dá um amasso Me dá logo um beijo Eu sei que pode ser um beijo Pode até me faltar o ar Talvez eu nem consiga respirar Só de pensar em viver longe de você Eu sei que aos poucos essa minha solidão vai sufocar de dor meu coração Só de pensar em viver longe de você Quando você me disse adeus O sol se escondeu O sol se escondeu E o meu sorriso então perdeu a cor Carrego o medo em meu olhar É difícil suportar A falta que me faz o seu amor Sem suas mãos Sem suas mãos pra me tocar É como se o mar De angústia invadisse meu deserto Todo esse tempo eu fiquei Tentando me enganar A verdade é que eu não posso mais viver Sem ter você por perto Quando você me disse adeus O sol se escondeu E o meu sorriso então perdeu a cor Carrego o medo em meu olhar É difícil suportar A falta que me faz o seu amor Sem suas mãos pra me tocar É como se o mar De angústia invadisse meu deserto Todo esse tempo eu fiquei Tentando me enganar Tentando me enganar A verdade é que eu não posso mais viver Sem ter você por perto Sem ter você por perto Sem suas mãos pra me tocar É como se o mar É como se o mar É como se o mar de angústia invadisse meu deserto Todo esse tempo eu fiquei Tentando me enganar Tentando me enganar Tentando me enganar Nas ruas Tentando me enganar 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 Sou um cara apaixonado, paixão mora aqui comigo Ela disse que me ama, dormimos na mesma cama E que se dane o ex-marido Ela estava tão carente e precisando ser amada Ela sempre foi tratada como saco de bancada Esse machão de cozinha que só cantava de galo Cara cheia todo dia, não dava o que ela queria Acabou sendo chifrado Tomara que ele não queira, me tira satisfação Pode levar uma surra, receber outra lição Ele teve ela do lado e não soube dar valor Agora que está sozinho, desprezado, sem carinho Chora a perda desse amor Ela estava tão carente e precisando ser amada Ela sempre foi tratada como saco de bancada Esse machão de cozinha que só cantava de galo Cara cheia todo dia, não dava o que ela queria Acabou sendo chifrado Acabou sendo chifrado Ela estava tão carente e precisando ser amada Ela sempre foi tratada como saco de bancada Esse machão de cozinha que só cantava de galo Cara cheia todo dia, não dava o que ela queria Acabou sendo chifrado Acabou sendo chifrado Abre a sanfona logo o sanfoneiro Tô querendo ver o baile começar Esquenta o fole sem errar o tom Agarrado na morena eu quero chotear Tu requebra a bola e pole Nesse rala, poxa, que tempero bom Hoje eu gasto a sola do sapato Nesse chote eu faço estremecer o chão É, 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 ai, eu quero ver poeira levantar É, 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 ô, a noite inteira agarrar com meu amor É, é, ai, eu quero ver poeira levantar A noite inteira agarradinho ao meu amor Segura as pontas aí, sanfoneiro, não descanse agora, não para não Castiga o fole que eu já tô suado, esse chuteado é danado de bom Tu requebra a bola e bola e me se rala a coxa até o amanhecer Vou falando ao pé do seu ouvido, suspirando, escondido sem ninguém saber Eu quero ver coelha levantar E, e, oh, a noite inteira agarrado com o meu amor E, e, ah, eu quero ver coelha levantar E, e, oh, a noite inteira agarrado com o meu amor E, e, ah, eu quero ver coelha levantar E, e, oh, a noite inteira agarrado com o meu amor E, e, ah, eu quero ver coelha levantar E, e, oh, a noite inteira agarradinho ao meu amor E, ah, eu quero ver coelha levantar Mãe de todas as mães e de todos os pais A mãe de todos nós Eu não posso te ouvir, eu não posso te ver Mas não me sinto só Tenho sua presença na fé que sustenta o meu coração Quero nesse momento, ó mãe generosa, te pedir proteção Minha Nossa Senhora, Mãe do amor mais profundo Mãe que chorou na cruz por seu filho Jesus Ilumina o mundo Minha Nossa Senhora, Mãe do amor mais profundo Mãe que chorou na cruz por seu filho Jesus Ilumina o mundo Mãe dos ricos e pobres, dos brancos e negros Anjos e marginais Pelo amor das famílias Pelos meus amigos, te amo demais Essa paz, esse brilho no olhar dos meus filhos Me faz tão feliz Com os olhos fechados Vim dizer obrigado, ó mãe do Brasil Minha Nossa Senhora, Mãe do amor mais profundo Minha Nossa Senhora, Mãe do amor mais profundo Mãe do amor mais profundo Mãe que chorou na cruz por seu filho Jesus Ilumina este mundo Mãe do amor mais profundo 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 Mãe do amor mais profundo